Mas é preciso ter amor, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz matéria sua rádio a possui E a estranha mania de terra na vida Maria, Maria é bom, uma certa magia, uma força que nos alega Uma mulher que merece viver e amar como o outro é o aberto planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a luz mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter amor, é preciso ter graça, é preciso ter que ama Sempre quem traz a cor, é o seu dono Maria, Maria Zura, a dor e a alegria Mas é preciso ter amor, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz matéria sua rádio a possui